No vídeo anterior, saímos de Belém do Pará pela BR-316, com destino à cidade de Bragança. Passamos pelas cidades de Marituba e Castanhal. Chegando em Bragança, conhecemos a orla que fica na beira do rio Caeté e o mirante de São Benedito. E nesse vídeo, vamos continuar nossa viagem até a praia de Juruteua. Bom pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai sair aqui do mirante de São Benedito. Se você não viu aí o vídeo anterior, que a gente veio de Belém até aqui no mirante de São Benedito, vou deixar o link aí na descrição. Mas a gente vai sair agora aqui no mirante de São Benedito e vamos à praia de Juruteua. Estamos na cidade de Bragança, no Pará. Vamos sair daqui de Bragança para a praia de Juruteua. E a continuação do vídeo anterior aí. O link vai estar na descrição. Vamos seguir em frente aqui. Só para complementar, se você não viu o vídeo anterior, tem essa escada aqui gigante que a gente subiu para conhecer lá o mirante de São Benedito. Né Fabiana? É. Olha aí, tanto para baixo quanto para cima. Mas vamos seguir em frente aqui. E finalizando aqui a escada de 500 metros. Brincadeira pessoal, não sei se é 500 metros não, mas é muito extenso. Muito extenso. Estou cansado, minha perna está doendo. Mas o carro já está aqui na frente. Está cansada Fabiana? Um pouquinho. Estou fit, né? Mas já vamos entrar aqui no carro e seguir nossa viagem lá para a praia de Juruteua. Vamos lá. Quando a gente veio, estava chovendo. Não deu para ver direito a ponte, né? Nossa, aqui que passa um carro de cada vez. Agora a gente vai dar para passar um carro de cada vez. Daqui dá para ver a orla. Daqui dessa ponte dá para ver a orla. Lá de Bragança. Bom pessoal, a gente já está aqui dentro de Bragança, né? Como eu falei. Só que a gente... São... Dez para uma da tarde. A gente resolveu parar para almoçar. A gente ia almoçar lá em Juruteua. Mas a gente já está com fome e a gente resolveu parar para almoçar. Ah, tem um restaurante aqui atrás que a gente acabou de passar. Não, não dá. E a gente resolveu almoçar, né Fabi? É. Vamos almoçar aqui e vamos já seguir aqui a viagem para Juruteu. Beleza? Como eu falei, a gente estava morrendo de fome, né Fabi? Não, não. Vamos lá, vamos comer aqui. Pessoal, agora a gente vai experimentar aqui a farinha de Bragança. Vamos ver se é filé mesmo. Vamos ver se é boa. Todo mundo fala que é a melhor farinha que tem no estado do Pará. Vamos ver aqui. É isso aí, pessoal. Acabamos de almoçar aqui. Realmente a farinha daqui de Bragança é boa. Na volta a gente vai comprar um quilo para levar, né Fabiola? Vamos. Vamos levar um quilo de farinha porque é boa, assim, é gostosa. Tá? Mas, bora para o nosso objetivo que é a Juruteu. Vamos chegar lá. Vamos sair daqui. Vamos continuar. Acabamos de almoçar aqui atrás. E vamos direto para a praia de Juruteu agora. E finalmente saímos da cidade de Bragança. Passamos pelo último posto de gasolina disponível. E daqui para frente foi só a estrada, pessoal. Aqui a estrada parece que é infinita, né? É. Não tem ninguém. Tem nada. Não tem nenhum carro atrás, nenhum carro na frente. Nada. Não tem nem acostamento. Se furar um pneu, eu tenho que ficar aqui no meio da pista aqui para trocar. Mas a estrada não é das melhores, mas não é ruim, não. Não tem buraco. Só as irregularidades aqui na estrada. Quando vierem, abasteçam porque não tem posto de gasolina. É. Não tem posto de gasolina. Abastece o carro. Para chegar em Juruteu aqui, pelo menos aqui na estrada de Bragança para lá, não tem posto. E a chuva chegou de novo. E seguimos em frente por alguns minutos, pessoal. Não tinha ninguém atrás da gente. E não tinha ninguém na nossa frente também. Passamos por um manguezal. Passamos por um rio. Passamos por outro rio. Passamos por um lago. E nada de chegar no nosso destino. Eu acho que é por isso que o asfalto é irregular, porque foi construído bem em cima do manguezal. Olha esse lado aqui, ó. Aqui é o manguezal. Foi construído bem em cima do manguezal. A pista, de um lado é um lago, do outro lado é um manguezal. Por isso que ele tem essa irregularidade toda. E uma estrada não tem buraco, não tem nada, ó. Mas o carro pula porque é bem irregular aqui o asfalto. Vamos passar direto aqui. Ir lá na Vila dos Pescadores, conhecer. E aqui pra esquerda, a Praia de Juruteu. Mas na volta a gente pega pra ir. Vamos seguir em frente aqui. Bora. Bora ver se dá pra passar pra lá também, né? Não sei como é que é. Eu acho que elas são altas, assim, porque devem encher. É, tem barco lá na beira. Tem barco na beira. Vai dar pra ver que tá chovendo. Vai molhar muito. Aqui tem uns restaurantes, né? É, tem um restaurante, olha. Não sei se vai dar pra ver muito que começou a chover com asfalto. Aqui é o final. Tem uma igreja ali. Aqui na frente estão os barcos. Aqui na frente estão os barcos. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Tá seco, né? Mas eu acho que aqui enche. E não é um rio. É a praia. Acho que é logo atrás desse mato aqui. Logo atrás desse mato aqui. E aí, Fabiana? Tem restaurante ali atrás? Tem. Tem dois restaurantes. Acho que dá pra gente descer pra dar uma olhada. Tem restaurante. Tá meio chuvoso. É isso aí, pessoal. A gente chegou aqui na Vila dos Pescadores. Em Ajuruteua. Ainda não é bem a praia de Ajuruteua. É a Vila de Pescadores. Aqui atrás, olha. Os barcos aqui. Tá seco. Os barcos. Tá? É uma vila bem rústica, né? É, uma vila bem rústica, bem bonita. Tem até um rapaz ali batendo foto dos flamingos. E ali atrás tem uma pousada. Quanto é que tá saindo lá? A pousada diária? A partir de 160, mas esse mês eles estão com desconto. Com 50% de desconto. O café da manhã já é incluso. Tem uma trilha também que ele me falou aqui, que já tá incluso na hospedagem. E tem o passeio de barco. O passeio de barco custa 30 reais por pessoa. Ainda não é dessa vez que a gente vai fazer, que a gente veio e ainda tem que ir pra praia de Ajuruteua. Fazer outras coisas. Mas em outra oportunidade a gente vai voltar aqui e fazer esse passeio de barco e filmar aí pra vocês. Pra postar, beleza? E o restaurante pousada Kial, uma ótima opção pra quem quer vir, passar o dia ou até dormir aqui na vila de pescadores em Ajuruteua. Os quartos são bem rústicos, com opções de rede também. Local bem ventilado. Bem bonito. Pra quem gosta aí de bater foto, filmar, fazer vídeo, postar no Instagram. Vale muito a pena, pessoal. Aqui mesmo da pousada já dá pra ver a praia lá no final. Tem o passeio de barco, que vale muito a pena conhecer. Não foi dessa vez que a gente fez, mas em breve a gente vai estar voltando pra fazer esse passeio de barco e mostrar pra vocês aí. E é isso aí, pessoal. Aqui é a Vila dos Pescadores. A gente fez aí as imagens dos barcos pra vocês. Da pousada, tá? Rapaz, super gente fina aqui na pousada. Ah, deu... Falou de valores aí com desconto de 50% pra gente. Incluso trilha, como eu falei. Passeio de barco, como eu falei, que também tenho vontade de fazer. Vou fazer esse passeio de barco. Não vai ser dessa vez. E vamos seguir em frente aqui. A chuva passou. Não cansa de falar em chuva aqui, né? O Magelo tá preto ali, já tá querendo chover de novo. Mas vamos voltar aqui. Agora vamos passar naquela ponte que tava chovendo. E tentar mostrar agora sem a chuva pra vocês. Tá? Vamos seguir em frente aqui. Voltando aqui pela ponte. É buraco pra caramba. A ponte bem estreita. Tá seco. O rapaz falou que... Começa a encher aí umas três horas da tarde. E o passeio de barco... O passeio de barco, ele falou, que passa por aqui. Por baixo da ponte. Entra aí nos braços dos rios. E eu fiquei com muita vontade de fazer esse passeio de barco, sim. E o preço bem conta, né? E o preço bem conta. Trinta reais por pessoa. Deixa eu fazer uma imagem aqui, Fabiano. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aí. A praia é lá no final. Lá no final já é o oceano, né? E o passeio de barco, ele falou, que vem por aqui. Passa embaixo da ponte. E segue em frente aí. E agora sim. A gente veio direto naquela hora. Agora a gente vai dobrar aqui. Vamos dobrar aqui com o destino a Juruteu, né? Partiu a Juruteu. Partiu a Juruteu, né Fabiano? Isso aí. E mais uma ponte. Tomara que essa chuva não caia. Pra gente poder mostrar mais coisas pra você. Mais uma vez. Quando a gente chegar lá, vai chegar embaixo de chuva. Acho que já choveu umas sete vezes só hoje. Mas tudo bem. Faz parte da viagem. E exatamente como a gente previu, que ia chegar embaixo de chuva. E a Juruteu. Aqui é a entrada de a Juruteu. Vamos. Vamos dar uma linda rápida aqui. Doce a Giru. A Juruteu é do mar. Vamos entrar. Já tem umas pousadas maiores. Tem um centro comercial também, mas é bem menor. Tem bastante opção também de hospedagem, hotel, restaurante. E o buraco. O buraco tem bastante. Vamos na entrada. Vamos esperar aí. Essa chuva dá uma trégua pra gente poder mostrar mais coisas pra você. E aí, vamos primeiro pra esquerda ou pra direita? Pra direita. Pra direita. Pra esquerda. Acho que pra direita. Pra direita tem um navio naufragado. Como tá chovendo, a gente não vai agora. Vamos primeiro pra esquerda. E aqui também estão fazendo vários quiosques na orla. É a orla, né? Que tá em construção. É a construção. Ótima orla de Juruteu. Ou é a antiga orla que tá reformada. Não, acho que é a nova orla. Nova orla. Aqui tem uns hotéis também. Bem legais. Um chalé lá em cima. Aqui na pousada de Juruteu. É. Aqui, olha, pousada de Juruteu. Dá pra filmar aqui? Dá. Bem bonito, diferente, né? É. Lá em cima tem uns chalés. Olha lá em cima. Como tá chovendo, não sei se vai dar pra ver bem, mas é bem bonito também. É diferente, olha. Bem diferente. Esse é bem bonitinho, né? Esse é bem bonito. Dá pra ver daqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, e esse São Nino. Bonito, né? Bem rústico, de madeira. Deve ser bastante frio à noite. É, porque aqui na praia é muito vento. Bem ventilado mesmo. Como a rola da praia estava em reforma, para o meio de julho que se aproxima, resolvemos ir direto para o navio naufragado e mostrar pra vocês. Pessoal, a gente vai lá no navio naufragado. É isso, Fabiana? Bora. Lá atrás. Lá atrás. Vou descer aqui nessas pedras. Se dá pra vocês verem, a gente vai descer. Vai lá atrás. Vai dar todo esse pedaço aqui. Vamos lá. Vem. Se dá pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal, a gente acabou de estacionar o carro ali em cima, não sei se dá pra ver. E vamos lá no navio naufragado, ali na frente. Conversamos ali com uma tia que mora aqui bem na esquina. E ela falou que dá pra ir andando pra bater foto lá, fazer vídeo. E a gente vai lá, beleza? Quer falar alguma coisa, Fabián? Vamos lá. É lá na frente, olha, o navio naufragado, é aquele lá. Isto. Deixa eu colocar um aqui, não sei se dá pra ver. Mas a gente tá meio longe. Aqui é a extensão. A gente deixou o carro lá em cima, ali, ó. E vamos lá. Então, pessoal ali andando, não sei se eles vão pra lá. Não sei se tem o carro que tem ali. Bora seguir em frente aqui. Pelo que dá pra ver aqui, pessoal, essa parte aqui enche todinha quando a maré tá cheia. Ali atrás já é o mar, né? O oceano. Eu acredito que quando enche isso aqui fica tudo alagado, tudo cheio. É tudo embaixo d'água. Não sei se é essa parte aqui de vegetação, mas essa parte tá com o cara aqui enche todinha. Vamos até lá perto lá, fazer umas imagens e vídeos aí pra vocês. Vamos até lá perto fazer essas imagens. Vamos ver aqui onde é que a gente consegue atravessar aqui. Peraí. Ali, Fabiana. Bora dar a volta ali na frente que a gente atravessa esse pedacinho de água. Eu acho que... Meio lamacento, né? Eu acho que é o único tamanho do meu pé. Ficou só lama. Olha aí. Tô atravessando aqui na frente. Tô aqui em cima, aqui uma micro duna, mini duna. Dei uma pesquisada aqui, pessoal, e descobri que o nome desse navio era Lloyd Brasileiro. Ele foi construído em janeiro de 1882 e naufragou a 20 metros de profundidade no dia 9 de maio de 1905. Ele colidiu com outro navio, o Anselmo Dosh. A sua carga era de borracha e era avaliada em 110 mil libras na época. A capacidade dele era pra 100 passageiros na primeira classe e 100 passageiros na segunda e na terceira classe. Pessoal, a imagem é muito bonita aqui, a paisagem, o navio, o rio aqui seco, né? Aqui o braço de rio, né? Que segue por ali. É muito bonito. Vento. Muito forte. Aqui do outro lado, aqui. 40 e meio de uma cempa. E o vento aqui dá uma sensação de... De solidão aqui no lugar. É meio estranho, não sei nem explicar pra vocês. Eu ando aqui pra esse navio. Mas é muito top. É muito bacana pegar todo esse percurso aí, andar e chegar aqui no navio. Pra fazer essas imagens aí e tentar passar pra vocês aí essa sensação. Mas é muito top. Mas é isso. Agora a gente vai fazer o percurso de volta. A Fabiana já tá ali, já. Aguardando. Vamos fazer aqui o percurso de volta. Deixa eu só fazer aqui. Fazer umas imagens. Aqui dá pra gente entrar literalmente aqui no navio. Tô em cima do navio. Em cima, dentro dele, na verdade. E o metal já tá bem deteriorado. Tempo, olha. Pessoal, acho que aqui indica mais ou menos até onde a água sobe, né? Até onde enche mais ou menos. Quando tá cheio, dá mais ou menos aí um metro e meio, um metro e sessenta. Pessoal, por aí. Já? Vamos? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos fazer aqui o caminho inverso. E vamos voltar aqui pro... Pro carro. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo da Praia de Ajuruteua. A primeira parte dele, na verdade, a gente veio até Bragança. Fizemos lá o vídeo do monumento, não dando monumento, não, não. Grande São Benedito, da Opla. Bragança. É um pouco do centro histórico de Bragança. Centro histórico de Bragança. Grande São Benedito. Tá um pouco cansado aqui, porque a gente já andou bastante. E viu que tá lá atrás. Naufragado. Pra quem chegou agora aqui no vídeo. Mas a gente veio aqui na Praia de Ajuruteua fazer umas imagens, mostrar pra vocês. E vim conhecer. Fazer umas fotos e umas imagens aqui do navio naufragado aqui da Praia de Ajuruteua. Que é isso que tá lá atrás, no fundo. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso, né? Se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Pra gente poder fazer mais vídeos em outros lugares pra vocês. E ative o seu botão de notificações. É isso. E é isso. E é isso.